Seja bem-vindo ao canal do Coquinho, pessoal. Nesse vídeo eu vou te contar rapidão aqui como que foi formado o paredão do BBB, gente. Pois é, ó, funcionou da seguinte maneira, né? O Lucas, gente, ele deu o anjo pra Eslu. O Arthur Aguiar, como já era de se esperar também, ele indicou a Laís. Ele disse que a Laís cria ou distorce as coisas ali sobre ele, sempre chama ele lá no jogo da discórdia. Ele ficou ali bastante pé da vida, porque a Laís falou que ele manipula o público do BBB. Então ele resolveu indicar a Laís. Só que é o seguinte, tinha um contra-golpe. A Laís, né, como um procedimento ali de praxe, né, gente, indicou a galera ali do lado do Arthur Aguiar, puxou o DG ali pro paredão. E aí teve os votos ali da casa. O Eli foi o mais votado da casa, gente. O Scooby votou no Eli, a Jesse, o PA votou no Eli, o Eli votou no PA, Laís no Scooby e a Lina no PA, gente. E aí nos votos ali em público, esses daí foram os votos do confessionário, né. E nos votos ali em público, o Gustavo votou no Eli e a Nath e a Eslu votaram no PA. Ou seja, 4 votos PA, 6 votos Eli. E aí, gente, rolou a prova bate-volta. Vou colocar imagens pra vocês verem aqui da prova bate-volta. Era uma prova meio que de sorte ali e tal. O Eli foi um fiasco nessa prova, gente. O cara tava sem sorte, totalmente sem sorte. Até o Tadeu falou assim, se for pra um cassino, não me chame, Eli. Só caía no zero ali. Tinha uma roleta, né, que tinha ali palpites. Zero, um ou dois palpites. O Eli caía toda hora no zero, ficou pra trás. E aí, acabou que ele não se deu bem ali na prova, pessoal. E aí o jogo continuou, hein, pessoal. Até que chegou um ponto que o Gustavo levou a melhor, né. Foi uma disputa bem acirrada. E o coitado do Eli, gente, ele ficou muito atrás, pessoal. Enquanto o Gustavo e o Douglas estavam na terceira fase, o Eli tava ainda na primeira fase. Ele rodava a roleta toda hora. Caía no zero, né. Ele não podia participar. Ele ficou pra trás. Então o Paredão se formou dessa seguinte maneira, gente. A Laís, o DG e o Eli e o Gustavo se livrou, pessoal, do Paredão. Acabou se dando bem o Gustavo ali. Vocês veem imagens ali dele comemorando. E tal. Mas foi bastante emocionante essa final aí. Chegou um ponto que só tinha... Chegou um ponto ali que ou era o Eli ou era o DG, né. Eles tinham que escolher os números ali. Quem abrisse a porta certa, saísse o dummy, acabava levando a melhor. E o Gustavo deu sorte ali, pessoal. Ficou bastante emocionante o finalzinho dessa prova aí, gente. E aí vocês me perguntam. Coquinho, quem vai ser eliminado? Como que andam as enquetes? Gente, é o seguinte. Tô gravando esse vídeo aí no momento que acabou, né, de sair o resultado ali. E é o seguinte, olha, a Laís, pessoal, ela tá muito à frente. É uma enquete que foi feita ali pelo UOL, entre os mais odiados ali do BBB. Ela tá na frente com 35,22%, pessoal. Tá no topo ali do ranking dos brothers, né, que a galera não tá gostando. O Gustavo, o afera ali da Laís, pessoal, ele também não é muito querido, não, viu. Ele tá aí, né, em 19,20%. E aí no top 3 tá a Natália com 12% aí de rejeição do BBB. Usando essa enquete aí que já saiu aí no UOL, a Laís, com certeza, gente, né, vai ser eliminada do BBB. O pessoal podia deixá-la no jogo pra movimentar e tal, tanto ela quanto o Gustavo. Tirar aí um Eli da vida, mas vocês sabem que o pessoal não tira, né, gente. Com certeza a Laís vai ser eliminada do BBB com rejeição. Vou trazer vídeo aqui no canal falando só das enquetes aí a respeito de quem que a galera quer que saia. Laís, Eli ou DG, pessoal? Deixa nos comentários aí a opinião de vocês aí, tá bom? Comentem bastante aí se vocês querem que a Laís saia. Deixa o like no vídeo também. Eu tô ficando por aqui, a qualquer momento a gente volta com mais vídeos do BBB. Vídeo da enquete eu vou trazer pra vocês aqui também.